A vacinação contra a Covid-19 começou há mais de três meses no Brasil, mas até agora houveram poucos esforços do governo para garantir uma imunização em massa no Brasil. Era de se esperar que, em meio ao verdadeiro caos, governantes se comportassem e tomassem medidas efetivas para conseguir superar essa pandemia. Mas não é isso que está acontecendo. Enquanto alguns países seguem em ritmo acelerado, outros, como o Brasil, seguem a passos lentos. No nosso país, a política do governo Bolsonaro infla o pensamento negacionista, desmentindo a gravidade da pandemia e operando com desinformação ao, por exemplo, incentivar as pessoas a usarem medicamentos sem comprovação científica contra a doença e que estão causando agravamento do quadro de inúmeros pacientes. Em 2020, o governo federal deixou de gastar 80,7 bilhões de reais do orçamento destinado ao combate da pandemia de Covid-19. Dinheiro que deveria ser usado para investimentos em áreas como saúde, educação e pesquisa. Portanto, não se trata de falta de dinheiro. É uma escolha política. O SUS, nosso sistema de saúde pública que é referência mundial, é capaz de vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia, mas sofre cortes e verbas constantes. Até mesmo em meio a essa tragédia, o governo Bolsonaro cortou mais de 35 bilhões do orçamento da saúde em relação ao aplicado no ano passado. O descaso e a negligência do governo fazem com que apenas 4% da população brasileira esteja efetivamente imunizada com as duas doses de vacina. E o país paga o preço das recusas do presidente às ofertas de dezenas de milhões de doses ainda no ano passado. Para agravar ainda mais essa situação, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei conhecido como Camarote da Vacina, que permite que empresários comprem imunizantes para vacinar seus funcionários e familiares. Com isso, setores privados podem furar a fila de prioridades prevista no Programa Nacional de Vacinação e desviam doses que deveriam ser adquiridas para o SUS distribuir por todo o país, de acordo com os grupos prioritários da população. E a situação poderia estar ainda pior se não fosse o medo do governo diante da CPI da Covid, que forçou o presidente a mudar um pouco de postura e reduzir o boicote às ações de contenção à pandemia. Se o governo priorizasse a produção científica brasileira, poderíamos estar produzindo nossas próprias vacinas. Mas para isso, seria necessário deixar de lado o pensamento negacionista que nos governa. Vacina para todos, já!